O GADO NOVO Não, não, não. Obrigada. Os cavalos são muito bonitos, mas eu tenho medo. Eu prefiro continuar caminhando. Tudo bem. Mas vê se não vai muito longe. Fica sempre perto das cercas da fazenda. Tá, pode deixar. Ah, pergunta para os peões sobre o Antônio e o Reginaldo Garcia. E se souber alguma coisa sobre eles, me avise. O Antônio e o Reginaldo. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas se quiser alguma coisa para a Alessandra, sobre onde viveu pela última vez e com quem eu estava, eu juro que você vai me pagar. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta!